Mano, de vez em quando sobra um dinheiro, a gente compra uns negócios, nada a ver, né? É por isso que hoje eu fiz a minha compra mais aleatória de todas, que é uma planta carnívora. Olha isso, velho! Pra quem não sabe como funciona a planta carnívora, é o seguinte, ó. É uma planta que come carne, ou seja, se eu botar o braço aqui, ela morde. Obviamente que eu tô brincando, né? Ela não come carne nem de gente, nem de bicho, mano. Ela come inseto. Isso aqui, ó. O bicho vai voando, entra aqui na boca dela, ó. Aí quando entra, ó, entrou, ela vai fechando, ó. Devagarinho a boca pra prender o bicho lá dentro. É, às vezes ela demora um pouquinho pra fechar, mas ela fica assim no final, muito da hora.